Esta é a última semana de aulas do primeiro semestre do ano letivo de 2024 nas escolas da Rede Pública Municipal. Mas as férias, por enquanto, são apenas para os estudantes. A partir do dia 15 de julho, a Secretaria Municipal de Educação vai promover uma capacitação destinada aos profissionais do ensino. O objetivo é cumprir o programa de educação continuada dos servidores e antecipar os preparativos para o segundo semestre deste ano. A Viviane Silva tem as informações. As férias escolares da Rede Municipal de Ensino começam no próximo dia 17, quarta-feira. Nós vamos conversar com a Maria da Penha Tavares, que é assessora de apoio escolar, sobre essas férias. Elas vão até quando, Maria da Penha? Os alunos deverão retornar para a rede no dia 5 de agosto. Já os professores, no dia 1º e dia 2, com capacitação. Eles vão ter todo um processo de formação durante essas férias também, né? Exatamente. Tudo foi preparado para que não fique nada solto, para dar andamento ao trabalho que está sendo desenvolvido. E os alunos de férias, qual é o conselho de uma professora? O que eles devem fazer? É brincar muito ou realmente tem que também guardar um tempinho para estudar? É, eu penso que é fundamental, né? Mas realmente esse momento é importante para que haja um relaxamento, né? A convivência familiar, que haja essas brincadeiras, né? Que essas famílias consigam participar aí de momentos prazerosos com os meninos. Vamos fazer um piquenique, vamos passear no parque. Mas também vamos contar histórias, né? Vamos fazer a leitura, principalmente com os alunos que estão em fase de alfabetização, né? Que é necessário. A gente sabe, né? Que a criatividade das crianças, elas devem ser, né? Trabalhadas pelos pais também, né? Ah, com certeza, né? A família e a escola têm que caminhar junto. Porque se só a escola faz, tudo é perdido. E a família caminhando junto ali, com certeza vai ser um trabalho de sucesso, né? Vai ter retorno de sucesso. E quando começam, né? Esses trabalhos dos professores, né? Essas qualificações. No dia 1º, dia 1º, dia 1º e 2º, aí vão ter essas formações. Muito obrigada, viu, Maria da Penha, por suas informações. Vale ressaltar que as aulas voltam no dia 5 de agosto. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. E se os profissionais de educação terão uma semana de capacitação, aos alunos foi reservada uma semana de colônia de férias, que será realizada de 22 a 26 de julho, no Centro de Educação Integral de Varginha, antigo Campus 2 do Centro Universitário do Sul de Minas. Obrigado. 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 Obrigado.